O que vocês queriam ouvir? O que vocês queriam ouvir? O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer O que vocês queriam ouvir? O que vocês queriam ouvir? O que vocês queriam ouvir? O doutor Rocha quando opera o coração Não tem risco de perigo, não ocorre detenção O doutor Rocha é advogado perfeito Ele dava de direito pra prototores juízes O doutor Rocha não existe dores iguais Não há sábio nesse mundo Pra fazer o que eles fazem Saudade 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 de um lugar bonito Onde eu vou viver Saudade 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 O Deus que eu conheço é um Deus de guerra, também é de paz A lápis ou o vento levanta o caído e faz filmar Usando o texto do sol, ele endurece barco e derrete a ceia O Deus que eu conheço faz uma montanha, ele é o que eu entregar O Deus que eu conheço fez uma montanha, na praia gigante Andou com Elias, ou de Gerias, a todos os santos Usando o incêndio, abriu o mar, ele fez um povo, uma praia O Deus que eu conheço é um Deus de guerra e também é de paz Quando Deus quer a vitória, ninguém pode impedir Foi o curso da história, quando Ele quer agir Faz o bravo, pica forte, o gigante vira o chão Quando o vento está olhando logo, vem o outro Atenção, quando o vento vai brigar, brigar, brigar Passou o tempo mais forte dentro, só pra você me dizer É, ok, pode soltar Esse próximo CD Que eu acho que é o outro